Oi, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje eu tô aqui com um top 5 de iluminadores. Bora pro vídeo? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra te contar o meu top 5 atualizado de iluminadores. Só que antes de começar o vídeo, eu quero te convidar pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Isso vai me ajudar muito a conseguir alcançar mais pessoas e o YouTube também entender que esse vídeo é relevante e distribuir ele pra mais pessoas. E tu vai levar menos de um segundo pra realizar essas pequenas tarefinhas aí que eu tô te pedindo, tá? E eu vou fazer um adento aqui nesse vídeo. Antes que alguém fale que eu não arrumei o meu pichain, ele tá arrumado sim, tá? Então, cada um tem o seu cabelo, cada um cuida do jeito que quer usar o seu cabelo, tá bom? E esse tipo de comentário aqui no meu canal é visto sim como comentários racistas. Então, toda vez que eu ver algum comentário falando que meu cabelo é pichain, meu cabelo está sujo, meu cabelo não tá arrumado, isso e aquilo vão ser comentários excluídos, tá, gente? Ou falando do meu tom de pele, qualquer coisa que seja prejorativa, eu vou excluir os comentários, tá? Opinião é uma coisa e preconceito é outra, bem diferente, tá? Então, agora vamos para o vídeo. Vou começar com os iluminadores importados que eu tenho aqui, que nos últimos tempos eu acabei adquirindo uns iluminadores aí. Acho que eu tô mais apegada a iluminador de um tempo pra cá, porque eu não era tão fã, assim, de iluminador. Sempre gostei, mas eu tenho uma implicância com maquiagens de Instagram, quando colocam aquele iluminador tão, tão exagerado, que tu sabe que numa vida real a pessoa nunca vai usar aquilo, né? Então, por isso que eu sempre tinha essa implicância com iluminadores, mas eu vou trazer alguns aqui que eu conheci, me apaixonei e gostei bastante. Vou começar com esse aqui da Fenty Beauty, ó. E aí eu vou deixar um nomezinho aí na tela pra vocês, pelo fato de eu não vou saber falar esses nomes aqui, tá, gente? Ele é um iluminador duo, então ele vem com duas versões de iluminadores. Um que tem um pouco mais de partículas mais grossas, é um pouquinho mais criterinado, e um mais soft, vamos dizer assim. Então, a gente tem o soft aqui, super macio, e esse aqui também é macio, mas tu sente um pouquinho mais das partículas de brilho dele, tá? Ó, o soft e o com brilho, ó, que a gente consegue ver bem a diferença de ambos, ó. Mas ele está aí entre os meus favoritos do momento, Fenty Beauty. E aí, passando por mais um aqui, bem carinho, só que dessa vez eu vou falar com o do iluminador da Huda Beauty. Ele é do tamanho da minha cara, gente, olha só. É um bolachão isso aqui, é enorme. Vem aqui, quantas gramas de produto? 30 gramas de produto, gente, é muita coisa, muita coisa mesmo. E ele é assim, ó. Ele é um iluminador marmorizado, ó, pode ver que tem dois tons. Esse tom mais cobre, com esse tom mais champanhe, vamos dizer assim. E ele é nesse formato de rosa aqui, lindíssimo. E olha que lindo, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Combina muito com pele negra esse iluminador aqui, tá? Fica muito bonito mesmo. Então, está aí entre os meus favoritos do momento, esse bolachão aqui da Dona Huda Beauty. Mais um importado aí pra falar com vocês é o iluminador cookie da Benefit. Gente, eu já ouvia pessoas há muito tempo falando do quão bonito era esse iluminador, mas também eu ouvia muitas pessoas falando que é um iluminador que não funcionaria pra pele negra, por ele ser um iluminador mais frio, tá? Porém, mesmo, mas eu sou aquele tipo de pessoa que insiste nas coisas e quando quer alguma coisa, compra igual, tá? Então, eu sou dessas. E aí, olha o brilho disso aqui, gente. Ele é assim, ele é bem clarinho. Ele tem um fundo assim, meio também champanhe, tá? E mesmo eu ouvindo a opinião dos outros, dizendo que ele era um iluminador mais esbranquiçado e tudo mais, eu resolvi comprar. E gostei muito dele, tá? Por quê? Porque ele é um iluminador que ele quase... Olha só como ele é bem mais prata, né? Mas ele não tem tanto fundo de cor, tá? Ele tem mais esse brilho aqui, ó. Esse brilho bem molhado, assim. Olha isso. Então, eu acredito que tu ainda com peles negras consegue usar ele, sim, tá? Ainda mais uma pele negra com fundo mais frio. Fica lindo com esse tipo de iluminador, assim, ó. Ele é lindo, lindo. Só tem que cuidar a quantidade que tu vai usar ele, tá? Tipo, no meu tom de pele, que é uma pele... Minha pele, eu acredito que ela é quente, mas ela tem um pouquinho de neutralidade nessa minha pele aqui, tá? Ela é uma quente, meio puxada pro neutro aí. Então, eu consigo usar ele de boas, só cuidar a quantidade pra não exagerar. Porque se eu exagerar demais, ele vai ficar com fundo de cor e aí sim ele vai acabar dando uma manchada. Mas colocando ele com pouca quantidade, ele deixa só esse reflexo molhado aqui na pele, que eu acho super lindo, tá? Gostei muito. E tem muitas coisas que a gente precisa testar, gente. Não dá pra te ir só na opinião da internet, não. Tem que testar na pele pra saber se vai funcionar mesmo. Não recomendo tu fazer que nem eu fiz, de comprar pra depois testar. Se tiver a oportunidade de testar antes, ver como é que fica, melhor ainda, tá? Porque aí tu vai ter certeza que vai estar gastando teu dinheiro com algo que realmente funciona na tua pele. E agora, tenho aqui iluminadores nacionais pra mostrar pra vocês. Vou começar com essa paleta aqui da Marília Mendonça com a Oceane. Me surpreendeu demais esses iluminadores. Porque eu tinha uma ideia que só esse do meio iria funcionar na minha pele e esses outros eu ia acabar usando mais como sombra. Mas me surpreendeu demais que todos eles funcionam, tá? Por quê? Porque são iluminadores muito fininhos. Então, eles quase não têm fundo de cor também, ó. Esse aqui até que é bem parecido com o da Benefit, ó, o brilho. São todos assim, com essa pegada mais clarinha. Mas que, no geral, eles funcionam muito na pele, ó. Esse aqui é o do meio, ó. Então, ele é mais rosadinho. Ele é mais quente de todos, é esse, né? Mas os outros funcionam muito bem na pele. Também aquele lance de tu usar na quantidade correta. Não exagerar, esfumar bem na pele. Eles ficam perfeitos. Tem, assim, um toque bem macio na pele. Esfumado, eles iluminam muito, muito, muito. E, pra ser sincera, eu achei essa fórmula aqui mais interessante que a do iluminador da Mari Saad, tá? Eu achei eles mais... Eu gosto muito daquele da Mari Saad, que é o individual. Gosto bastante. Mas eu gostei... Esses aqui tem variedade de cores, né? O dela só tem uma cor. E, dependendo do tom de pele, não funciona. Mas esses aqui, eu me apaixonei, assim. Acho que é um dos itens da coleção que mais vale a pena é essa paleta aqui. E mais um iluminador nacional aí, que eu também escuto muita gente falando... Ele é bem meio termo, tá? Muita gente fala bem e muitos falam mal dele. Que é o iluminador da Nina Secrets com a Eudora. Esse meu aqui é o tom rosé. É, iluminador rosé dele. O meu tá todo quebrado, gente, ó. Então, eu não vou abrir aqui e mostrar ele pra vocês. Vou mostrar aqui pela embalagem, ó. Ele é um iluminador que ele tem bastante... Ó, é o que eu tô usando hoje, ó. Como ele é bonito, né? Ele tem bastante partículas de brilho, assim. Ele é como se fosse uns glitterzinho bem fininho, tá? Então, eu acho que é isso que acaba incomodando algumas pessoas. É a questão dele ter o glitter. Mas ele é muito bonito. Olha só. Esfuma muito fácil, tá? Eu acho que o mais interessante desse iluminador é o fato dele esfumar fácil. Ó, no dedo vocês conseguem ver melhor o brilho dele. E essas partículas de brilho, elas não ficam... Pra mim, elas não me incomodam. Eu não sou muito fã de partículas de brilho muito grande. Mas as desse iluminador não chegam a me incomodar. Não acho que é exagerado. Acho que foi bem na medida, assim, ele, tá? Então, é um iluminador que eu gosto bastante. Gosto dessa tonalidade. É uma tonalidade mais fria também. Mas que funciona muito bem no meu tom de pele ainda, tá? Ó. É um iluminador que puxa mais pro frio. O brilho dele é mais frio. Mas ele ainda se comporta muito bem na minha pele. Pelo fato também dele não carregar um fundo de cor muito forte, muito pesado. Ele deixa mais esse aspecto do brilho mesmo na pele, né? Então, eu gosto bastante dele nesse sentido. E aí, eu resolvi trazer aqui um extra pra vocês. Que é aquele iluminador, pra quem não gosta de iluminador. Pra quem quer algo mais sutil. Pra quem quer usar um... Ou quer usar um iluminador de dia no trabalho. Mas quer algo que seja mais pertencente à pele. Mais sutil. Eu sei que ele tem variação de cor, tá? Então, esse aqui, essa tonalidade que eu vou mostrar pra vocês. Que é o tom bronzer. Funciona aí pras peles morenas e negras. E eu sei que ele tem um tom mais champanhe também. Que eu acho que aí funciona mais pra peles bem claras. Esse aqui é o iluminador da Vult. Na tonalidade bronzer. Ele... Ah, eu gostei muito, muito dele. Porque o brilho dele é bem sutil. E ele... Mesmo tendo um brilho sutil. Ele ilumina, tá? Ele não é um iluminador que não ilumina. Ele ilumina, sim, a pele. Olha só como ele tem um brilho bem bonito. E é um brilho, sim, que dá aquela sensação de vir de dentro pra fora, tá? Ó. Não fica nem um pouco manchado na minha pele. Ele fica muito, muito lindo. Eu gosto muito, muito dele. Ó como ele fica muito, muito bonito, assim. Parece que tu passou aquele... Um iluminador líquido até, tá? Porque ele fica bem, assim, pertencente mesmo à tua pele. Ele não fica fazendo dedral na pele, da pele pro iluminador. Tipo assim, ele não fica aquela marcação grosseira, tá? Ele fica super harmônico ali com a tua pele. Então, eu gosto muito desse iluminador aqui. Foi uma grata surpresa. Eu nem comprei ele. Ele veio de brinde numa compra que eu fiz no site da Vult. E valeu muito a pena. Tô sempre recomendando, falando desse produto. Esses dias eu vi ele sendo vendido a R$6,00 na época Cosméticos. Então, é um produto bem baratinho, tá? Tu consegue achar ele super, super barato por aí. E vale bastante a pena. Até quem, assim, ó, tá iniciando na maquiagem. É iniciante. Ou gosta daquela maquiagem mais sofisticada. Que não fique chamando tanta atenção. Esse aqui é uma ótima pedida aí de iluminador, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, novamente, aproveita e se inscreva no canal. Que é pra me ajudar a alcançar mais pessoas. Vocês estão assistindo os vídeos, mas não estão se inscrevendo. Isso é um pouco frustrante pra quem tá aqui do outro lado. Porque a gente tá sempre tentando fazer um trabalho legal. Mas, em compensação, a gente não recebe a contribuição de vocês também. Que é se inscrevendo e deixando o like, tá? Então, se tu puder, se gostar de mim, aproveita e deixa o teu like aí. E também se inscreva no canal, que é muito importante. Também me ajudem aí deixando nos comentários qual teu iluminador facial favorito. Gosto muito de saber também a opinião de vocês. Que isso me inspira bastante. E eu gosto sempre de trazer novidades aqui. A opinião de vocês me ajuda bastante nisso, tá? Então, beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.